Mais uma vez nós estamos aqui na rua Jaime Araújo, porque moradores, comerciantes estão revoltados e já fizeram vários pedidos, até já foram colocados ali algumas manilhas na calçada para o fechamento aqui da rua. E o pior, comércios que acabam produzindo ou vendendo produtos, alimentos, isso acaba dificultando ainda mais. Comerciantes, os clientes começam a fazer as reclamações e nós estamos aqui nesse momento com o Paulo Giolo, ele que é proprietário aqui do Sacolão Quitanda Paraná, o Sacolão aqui na rua Jaime Araújo. O Paulo Giolo, bastante conhecido, tradicional aqui do bairro, muitos anos, mas nunca passou por uma situação como essa, né Paulo? Está difícil de vocês trabalharem, inclusive os clientes reclamando. É isso mesmo, João. Está difícil trabalhar porque a poeira é insuportável, é muita terra, é muita poeira. E quando eles passam molhando ainda, tem o problema do... Você vem com o carro para entrar, você acaba sujando mais a sua casa, mais seu comércio. E isso aí está muito difícil para a gente, né? Já tentamos de todas as formas com a prefeitura. Falei por telefone com o Expedito, ele me falou que por ele já estaria fechado. Então a gente quer saber aonde, o que está travando para fechar essa via. A gente percebe aqui, inclusive, e agora há pouco acompanhando aqui, você ligando aqui em vários locais, a Vigilância Sanitária, Secretaria de Meio Ambiente, parece que te passaram também já para a Secretaria de Trânsito. Como é que está aí essa questão e a possibilidade de atender o seu pedido? Ultimamente, agora, eu falei... Primeiramente, eu falei na Vigilância Sanitária, saber se eles tinham algum posicionamento a respeito dessa situação, porque quer queira, quer não, os alimentos estão sendo comprometidos com poeira. Com muito cuidado, com muita atenção, disponibilização de uma pessoa a mais. Você pode falar que você fica por conta de limpar essa sujeira durante o dia. mesmo assim, a gente não consegue suprir, às vezes, a necessidade que deveria. E eles me passaram que eu deveria falar na Secretaria de Trânsito, melhor. Na Secretaria de Trânsito também, mas na CETRANS, melhor. Falei lá, eles falaram que vai fazer o pedido do fechamento, mas antes tem que vir aqui e analisar a situação. É uma situação triste, precária. Não tem jeito. É pior que morar em beira de fazenda, em rodovia. Está muito difícil aqui. O que falta aqui, Paulo? A gente percebe aqui que foram colocadas as manilhas, o serviço já está executado, e agora, só o recapiamento, asfalto, a equipe saiu daqui, foi para outro local, e isso está deixando vocês indignados, porque poderia já fazer aqui o recapiamento. Isso, João. Eles até vieram aqui, nas primeiras reclamações que nós fizemos, eles vieram aqui e fecharam com faixa zebrada. O primeiro mototaxista que passou rasgou a fita e foi embora, e deixou aberto, e o pessoal continuou passando. Então, eu achei um abuso até, porque uma rodovia que está em manutenção não pode ser fechada apenas com faixas zebradas. No momento que nós fizemos a reclamação, eles vieram, como vocês podem ver lá na frente, tem as manilhas que eles falaram que ia colocar e fechar a rua. Não fecharam. E aqui, o que está acontecendo, segundo a pergunta do João, respondendo a pergunta dele, o que falta aqui agora é simplesmente o recapiamento. Só que eles pararam a obra aqui para adiantar outros setores, para depois vir fazer todos juntos. E para a gente é difícil, porque eles começaram aqui primeiro. E agora eles vão adiantar outras ruas que eles estão... Para nós vai demorar muito e a gente não consegue sobreviver nessa terra. Bom, se fechar, pelo menos vai melhorar. Não, se fechar... Ameniza, né? Ameniza bastante, porque aí vai ficar só o tráfico das pessoas que moram no local. Vocês estão revoltados com as faixas. Muito, eu estou revoltado. Eu não estou nem podendo ver esse povo da prefeitura, esse político. Mais alguma coisa, Paulo? Não, João, eu... Como se diz, eu estou indignado. Agradeço muito até a vocês pela dedicação, por estar tentando ajudar a gente de todas as formas, embora a política é complicada. A gente não consegue entender o que barra uma certa situação. Porque isso é uma coisa muito simples de ser resolvida. É só fechar a rua. Quando eles vieram para abrir a valeta, para colocar as manilhas, eles fecharam a rua. Não tivemos... Tinha terra, ninguém reclamou de nada. Nós conseguimos sobreviver nesse período. Agora não está tendo jeito. Agora ficou insuportável. Ô, Paulo, a gente, enquanto estava aqui, flagramos aqui o caminhão-pipa passando, jogando uma água. Isso acaba, às vezes, acaba com a poeira. Mas piora, porque vira uma lama, como você já relatou aqui, né? E aumenta a sujeira dentro da residência, dentro do comércio. Isso, João. Mas o problema é que essa água, ela vem, no máximo, três vezes por dia. Para você ter uma ideia, agora, nesse momento, foi a primeira. Então, aí, à noite, o ar fica parado, a poeira vai até para cima dos telhados. Você pode olhar por cima dos telhados, está cheio de terra. Mais alguma coisa, Paulo? Não, João. É um momento, é só. A gente queria que ele resolvesse, né? Na situação. E o tráfego aqui é muito grande. Tá, então. A participação do Paulo Giola, ele é comerciante aqui, está sentindo na pele, realmente, o descaso, uma situação complicada, e pedindo aí providências, que seja amenizada aqui a situação da poeira. A gente sabe que é uma obra que está sendo feita com o objetivo de uma melhoria, mas o pessoal deveria ter planejado melhor para diminuir aí o impacto negativo para esses moradores. O que é o problema do Paulo Giola, O que é o problema do Paulo Giola, O que é o problema do Paulo Giola? O Luiz no Brasil,